Chapecoense e Criciúma são os destaques do campeonato? O que é que eles fizeram de bom que os outros não conseguiram? Bom, a Chapecoense manteve praticamente o time do ano passado. Os dirigentes têm o pé do chão, sabem administrar o futebol, é um time que não tem dívidas, a Chapecoense, gente que entende de futebol e manteve o time do ano passado e por isso faz essa campanha maravilhosa. Em 24 pontos disputados até agora, a Chapecoense ganhou 20. O Criciúma também faz uma boa campanha, perdeu alguns pontos preciosos dentro de casa. Então, essas duas equipes merecem chegar à final, vão chegar à final na quarta-feira. A Chapecoense só perde o título do primeiro turno se perder por mais de 2 a 0. Perder de 1 a 0 é a campeã do primeiro turno, se perder de 2 a 0, o Criciúma leva. Mas eu quero fazer aqui uma ressalva o seguinte, a surpresa positiva do campeonato, o Internacional de Lages, o Colorado Serrano, faz uma campanha maravilhosa e brigando aí para chegar na segunda e na terceira colocação. Miguel, a gente vai falar do Inter de Lages daqui a pouco, só que a gente precisa falar desses dois finalistas agora para quarta-feira, né? Quarta-feira, quarta-feira, 21h45 lá em Chapecó, Chapecoense e Criciúma. E eles estiveram se enfrentando na oitava rodada no fim de semana, dá uma olhada, vê como é que foi. Vamos lá então, primeiro tempo, nessa boa tabela de Ricardinho com Ezequiel. Lance rápido, toque certeiro, para Ezequiel chegar cheio de confiança. 1 a 0, Criciúma. Partindo para a segunda etapa, logo aos 10 minutos, Marlon avança com rapidez pela esquerda, vai no fundo e cruza bonito, para Roger Guedes matar Alex ainda no ar. 2 a 0, Tigre. O Metropolitano ainda conseguiu se atrapalhar na saída desse lance, após um cruzamento lá pela direita, a bola sobrou para ele. Ezequiel, inspirado demais, faz esse golaço. A bola ainda desviou, deslocando o Alex, que estava adiantado. Não teve jeito não, o Tigre fez 3 no metrô, e agora só precisa vencer por 2 gols de diferença para ficar com uma vaga na final. Já a líder chapecoense encarou um Jack bem equilibrado. O Joinville conseguia criar as oportunidades, mas não convertia em gols. O Jack ainda teve a proeza, minha gente, de colocar 3 bolas na trave. Primeiro com o William Popp pela esquerda, na entrada da área. Olha isso! Bateu lá no travessão. O William Paulista estava na cara do gol e quase marcou. Agora é a vez de o William Paulista. Ele escolhe o canto, levou a vantagem na disputa, deu o toque e a bola vai na trave. E olha essa então! 29 do segundo tempo. De novo o William Popp. Ele cobra a falta direto para o gol. Danilo espalmou e a bola acabou batendo no travessão. Agora, para o Verdão, um empate, uma derrota por um gol ou vitória, levam a Chape a ser a campeã do primeiro turno. Miguel, fora chapecoense e Criciúma, mais algum ponto positivo, algum destaque positivo no estadual? E algum negativo também, claro. O Internacional de Laje faz uma campanha surpreendente. Voltou o ano passado para a Série A do campeonato. A gente sabe que não tem grandes recursos financeiros, mas está pontuando aí, pode chegar na segunda colocação. Joga na próxima quarta-feira contra o Havaí aqui, disputando a terceira colocação. E o destaque negativo nesse primeiro turno, para mim, o Figueirense é o bicampeão do Estado, a torcida espera, esperava mais do Figueirense, e o Figueirense vem decepcionando. O Figueirense está a um ponto da zona de rebaixamento. Ontem, quando o Havaí perdia para o Guarani por 1 a 0, o Figueirense estava na zona de rebaixamento. Sabe? Aí o Havaí ganhou o jogo, o Figueirense ficou na oitava colocação. Não é o lugar do Figueirense ali. Não é o lugar do Figueirense ali, embaixo na oitava colocação.